Vapo, vapo A gente nunca sabe como o amor vale Regi, o nosso corpo Vapo, vapo O nosso psicológico Mas aqui eu trago minha experiência a vocês DJ, louca O tempo passa e eu com ela Não quero porque nunca passe Minha príncia é o gosto dela Já disse até pra mim Sem mais som de amor Mas te cansei escrever pra ela Me dá até dor Tensar de tarde Eu tô cansado no meu tempo Mas velho, ela sobe, olha eu tô Me hipnotizando Então te peço Fica só Mais um pouco, continuo agora Fora, fica se amando Fora, fica se amando Fora, fica se amando Fora, fica se amando Já, 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 já Já, 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 já... Tensar de tarde Ela é em cima de mim Me contando Tudo vai saudir Perguntando E eu respendo O meu dia tá melhorando Com você aqui Eu amo a canção Eu to cantando E heyh Tensar de tarde Ela sorri Confesso que aquilo foi a melhor coisa que eu vi Eu adoro, eu te embora, eu vou ela pra casa Volte feliz e sem graça com um sorriso na cara Volte feliz e sem graça